Onda da Cidade, oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Olá, sejam todos bem-vindos. Cá estamos nós com o nosso jornalismo à sua disposição. Para todo o estado do Espírito Santo, muito obrigado pelo carinho de vocês. Hoje o nosso jornalismo que vai te atender, começa falando sobre Geogeval Alves e Juliana Salles. Aí você vai se lembrar de um caso que ganhou repercussão no Brasil. Por que não dizer, no mundo todo, sobre as mortes de duas crianças, chamadas Cauã e Joaquim? Crime que revoltou a comunidade linharense. Você deve se lembrar dessa casa, dessas imagens que nós estamos mostrando. Madrugada de 21 de abril de 2018, esses dois garotinhos, esses anjinhos, que estão nos braços de Deus, que Deus os tenha em melhor lugar, foram mortos, segundo a polícia de Linhares, foram mortos dentro desta casa. O principal acusado de ter cometido as mortes era o padrasto, esse que aparece na imagem, que hoje está preso, Geogeval Alves, que era titulado pastor evangélico há dois anos atrás. A mulher dele, Juliana Salles, que está em liberdade, neste processo, ela não foi pronunciada, também foi citada naquele momento, nesse caso, mãe dos garotos, e esse caso segue na justiça. Qual é a atualização do caso? Qual é o fato novo que surge nesse caso aí? Gente, a justiça vai analisar recursos na próxima semana. Produção dia 23, né? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Dia 23. Dia 23, Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, a justiça vai analisar recursos impetrados pelas defesas de Geogeval Alves e Juliana Salles. São vários recursos, não é? Que estão dentro do trâmite burocrático legal desse processo anterior ao julgamento deste caso, ao julgamento deles. Veja aí, essas imagens, obviamente, são de 2018, onde os dois estavam em uma igreja, um templo evangélico, que ficava aqui no município de Linhares também. Bem, muitas pessoas acabaram imaginando que quando a imprensa divulgou, desde ontem divulgou que a justiça iria analisar recursos, já imaginaram o júri popular, mas não é. Não é júri popular, não. A justiça vai analisar recursos, essa análise é sem público, essa análise é virtual, inclusive, por causa da pandemia, do coronavírus. Mas está acontecendo. O caso não está parado. E aqui na cidade de Linhares sempre é uma grande expectativa quando se fala do julgamento, do júri popular de Geoge Alves, como já disse Juliana Salles, não está pronunciada nesse caso, portanto, não há essa perspectiva para ela, mas para Geogeval, sim. Então, na próxima semana, recursos que foram impetrados pelas defesas, tanto de Juliana Salles como de Geogeval Alves. Ou seja, cenas dos próximos capítulos, num dos casos mais chocantes da cidade de Linhares. É assim que começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Interaja conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela o nosso telefone de contato. Manda zap, queridos. Manda zap, que a gente atende. Daqui a pouco eu vou falar sobre aquele cruzamento das multas. Mais de 160 multas foram aplicadas num cruzamento só, aqui do município de Linhares. População reclamou bastante porque a via ainda estava sendo pavimentada. Ó, tem notícia nova, hein? Essas multas vão ser todas canceladas. Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Sabe onde chegou essa demanda pra nós? Através desse telefone aqui, 99622-4547. Interaja conosco. Falando de multa, eu tenho uma imagem de acidente. E a minha produção vai me falar que cruzamento é esse. É Conceição da Barra com o que, gente? Me diga aí. Com a mão, senhor Pedrinha. Conceição da Barra com a mão, senhor Pedrinha. É bairro Araçá, não é isso? Coloca a imagem do acidente. Tem uma vítima ainda no chão. Foi logo de manhã. Olha aí a imagem, ó. Tem uma vítima. Por que eu estou mostrando isso aí? É claro que essa vítima já foi socorrida. Ela foi levada para atendimento médico. Tá aí, ó. Eu quero chamar a atenção da nossa comunidade que passa nessa região. É um cruzamento perigoso. Esse cruzamento aí é muito perigoso, gente. Então, pra evitar os acidentes, o morador também precisa redobrar as atenções. E olha que ele aconteceu em cima de uma faixa de pedestres, não é isso? Me corrijam aí se eu estiver enganado. Uma faixa de pedestres que está meio apagada, inclusive. Ela tem que estar um pouquinho mais acesa. Mas, enfim, é um cruzamento perigoso. O cara estava de bicicleta, a vítima, né? Estava de bicicleta. Estão me dizendo aqui que o sol pode ter atrapalhado aí. Atrapalhou o motorista? O ciclista? O motorista alegou. Muito bem, né? Tem um ponto aqui, a gente está falando. Então, o motorista alegou que o sol atrapalhou, ele não viu e acabou atropelando esse ciclista aí, nesse cruzamento. Vamos tomar cuidado. Falando dessa região, teve polícia nas ruas hoje de manhã. Uma operação envolvendo a polícia militar e também a polícia civil de Linhares. Cumpre mandados de busca e apreensão. Olha o flagrante. Esse flagrante é do bairro Aviso. No bairro Aviso teve gente presa. A polícia civil foi lá para buscar. E é uma operação grande, hein? A informação que nós temos é que é uma operação muito grande que vai passar por diversos bairros aqui das cidades de Linhares, envolvendo a polícia militar e também a polícia civil. Nós vamos ter o resultado dessa operação só daqui a 24 horas, só para se ter uma ideia. Então é isso. Bairro Aviso teve operação da polícia civil e também da polícia militar. Nós estamos atentos a qualquer resultado dessas operações aí. Daqui a pouco de volta, nessa câmera, eu vou trazer informações de São Mateus. Eu falo sobre o quilômetro 34. Quilômetro 34 de São Mateus. O povo lá reclama sobre redutor de velocidade. Eu falo sobre isso daqui a pouco no Ronda da Cidade. Volto já. Gente, o maior barato é fazer o programa Ronda da Cidade, saber que esse jornalismo está sempre à disposição da comunidade. E como é rápido a população interagir conosco. Coloca lá de novo o cruzamento lá do... O Douglas vai me lembrar. Douglas é nosso cinegrafista. Não, não, não. Não é esse não. Não é da Conceição da Barra não. Eu estou falando do cruzamento lá que vai para o São José, onde foram aplicadas as multas. Cecília Meirelles com quem? Com Eduardo Prado, né? Ah, muito bem. Se tiver imagem, coloca de novo lá, gente. Coloca de novo. Eu abordei esse caso aqui no programa Ronda, dizendo o seguinte, muitas multas foram aplicadas para diversos motoristas aí nesse trecho. Porque as pessoas vinham na Cecília Meirelles, essa avenida aí, e entravam na Eduardo Prado. Você vai ver logo na sequência desse vídeo. Muitas reclamações, motoristas interagindo conosco. Poxa, teve um motorista que recebeu pelo menos umas sete multas. Aí, ó, onde esse carro está entrando, muita gente entrava no sentido... É bairro o quê? Qual é o bairro aí, gente? Palmital, muito bem. Bairro Palmital. É acesso também para o Jardim Laguna, para o Lagoa do Meio, enfim, linha verde, né? E havia suspeita que essa câmera aí, que está aparecendo na nossa tela, seria a câmera que estava reproduzindo as imagens, que seria o crime de trânsito, por causa dessa placa aí, ó, que previa uma proibição. Bem, segundo informações da Secretaria de Segurança da Prefeitura Municipal, quem recebeu essas multas, essas multas serão canceladas. Essas multas não serão pagas, viu, gente? Não serão, não pague. E o Departamento de Trânsito teve que entrar em cena e disse que não são multas emitidas pela Prefeitura, mas sim pela Polícia Militar, que tem este ofício também. Tem este ofício. Só que a via ainda estava sendo pavimentada, ela estava falando de uma proibição, mas o que mais ela estava dizendo? Para onde o motorista vai? Quais eram as opções do motorista? Não tinha. Então, diante de uma sucessão de erros, houve essa decisão. As multas serão canceladas. Pelo menos uma boa notícia, né, para os motoristas que foram multados nesse trecho aí. Coloca a rede de descontão para mim no ar. Atenção, tem ofertas, tem promoções da rede de descontão valendo para hoje. Pomada Canela de Velho, R$ 20,00, duas unidades. Leite Aptamil, R$ 42,50 a unidade. E, para a gente fechar, de Pirona, é bom ter em casa. R$ 2,00, R$ 10,00, vale a pena. Subida para o mercado municipal. Gente, vamos lá. Nessa câmera aqui, eu vou chamar o nosso amigo João Batista. Quilômetro 34. Atenção, moradores desse quilômetro 34. Eu tenho um carinho muito grande por essas localidades e a cidade de São Mateus. O assunto aí é sério. Os moradores querem redutor de velocidade. Acho justa essa cobrança. João Batista vem trazendo outras informações. Ô, João, me conta. Olá, alzaias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. Olha, os moradores da região dos quilômetros solicitaram uma lombada no quilômetro 34 da BR-381, que liga o município de São Mateus à Nova Venécia. Até agora, os moradores não foram atendidos ainda. E, na tarde desta terça-feira, aconteceu um acidente envolvendo uma moto e um carro. Segundo moradores, os veículos passam pelo local trapassando os limites de velocidade diariamente. E eles já não sabem o que fazer. Na reportagem que fizemos, mostramos a história de Ana Paula, que, mesmo após 10 anos, ainda carrega no corpo marcas de um acidente que quase tirou a vida dela. Os moradores já solicitaram a instalação. Mas a construção das lombadas continua sendo uma promessa. São mais de 200 famílias que moram aqui, no quilômetro 34, em São Mateus. Moradores estão preocupados com a velocidade dos veículos que transitam aqui na rodovia. Em pouco tempo que a nossa equipe ficou presente, vários carros foram registrados ultrapassando a velocidade. Mesmo após 10 anos, Ana Paula carrega no corpo as marcas de um acidente ocorrido no local. Quando eu estava voltando, eu já estava do outro lado, atravessar, já tinha atravessado a pista. Quando o rapaz, que estava vindo de carro, ultrapassou, eu já estava para lá, daquela faixa lá, ultrapassou e me pegou e jogou até lá na frente, na casa da... da... como é que fala? da gente de saúde. Mesmo que aconteça comigo, aconteceu comigo, poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Enfim, é o que mais acontece hoje em dia, né? E aqui também é um risco grande. Não tem quebra-mola, não tem nada, sinalização também não. A sinalização ficou aí, ficou mais parada do que funcionando, na boa verdade. O motociclista envolvido no acidente foi encaminhado para o hospital Roberto Arnizou Silvares e até o fechamento dessa matéria, nós não temos informações sobre o seu estado de saúde. Esses são os nossos destaques de hoje. Voltamos com você aí em Linhares. Joséias, um grande abraço. Obrigado, João Batista, trazendo informações da terrinha querida São Mateus. Minhas considerações para todos vocês aí. Daqui a pouco de volta, outras notícias, outras informações do programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Atenção, hein? Eu vou trazer informações de um caminhão que saiu aqui da cidade de Linhares e estava indo para Jaguaré quando, de repente, esse caminhão se envolveu em um acidente. Ele passou direto, na verdade, numa estrada, gente, que tem muitas curvas sinuosas no interior de Jaguaré. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Você gosta de baixar essas contas digitais? Contas das redes sociais, eu vou chamar assim, não é? A polícia está fazendo uma alerta. Tem gente aplicando golpes naqueles que consideram ser muito importantes. Eu acho que é também. Contas digitais. Atenção, fique ligado. Tem golpe novo na praça. E eu quero saber dessas informações. Põe no ar. O homem acusado foi preso em casa em flagrante pelo crime de associação criminosa. O delegado titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos explicou como o comerciante agia. Uma prisão que foi realizada na última sexta-feira de um indivíduo que tentou abrir contas bancárias usando de documentação falsa a fim de aplicar um golpe de R$ 400 mil em um banco digital. A polícia chegou até o criminoso após uma denúncia feita pelo próprio banco que identificou dados suspeitos antes das transações serem realizadas. O banco digital tomou conhecimento de que esse indivíduo abriu as suas contas. No entanto, antes de ele conseguir realizar as transações bancárias com os créditos bancários que o banco ia ofertar, valores relacionados a possíveis empréstimos, a cartão de crédito, ele procurou a nossa delegacia, informou os dados relativos a esse correntismo, a delegacia iniciou o procedimento de investigação e obtivemos isso na última sexta-feira de cumprir um mandado de busca e apreensão na residência dele. Na casa do suspeito foram apreendidos diversos cartões de crédito, máquinas de cartão, dinheiros, celulares e um computador. O delegado afirmou ainda que foram encontradas provas de participação do suspeito em grupos criminosos de compartilhamento de dados das vítimas. Encontramos fotos no celular desse indivíduo com carteiras de identidade falsas, CNHs falsas, carteiras de motoristas falsas, e também participação desse indivíduo em alguns grupos criminosos voltados à troca, venda e comercialização de dados bancários de terceiras pessoas no Brasil todo. É um grupo com mais de 200 pessoas. Para a Polícia Civil, apenas o Estado de inscrição, é impossível nós investigarmos individualizadamente cada pessoa de cada grupo, dentro do grupo, porque são pessoas do Brasil todo. Mas, obviamente, verificando que quando se tratar de pessoas de outros estados, vamos fazer o compartilhamento de informações entre as polícias a nível do Brasil e cada polícia adotar providência que entender cabia. Valeu, Penélope, pelas informações. Olha aqui, a conscientização de crimes contra idosos é muito importante. E nessa semana, nós estamos lembrando esse período importante da conscientização das pessoas para combater esses crimes que são cometidos contra pessoas idosas. Eu já tive aqui na cidade de Linhares várias notícias falando a respeito de crimes praticados contra pessoas idosas. Combata você também. Vamos saber. Põe no ar. Delegada, me conta, por que é importante ter uma conscientização sobre a violência contra o idoso? Porque a informação sempre traz mais denúncias, né? E a gente consegue averiguar os casos com mais rapidez e evitar, muitas vezes, uma situação mais grave. E além disso, quais são os números atuais da violência contra o idoso no Espírito Santo? Olha, em relação ao registro de ocorrência, nós tivemos uma diminuição muito grande por conta da pandemia. Mas isso não quer dizer que a violência diminuiu. Só que o idoso está tendo mais dificuldade de sair de casa e vir registrar a ocorrência presencialmente. Porque a verdade é que esse público tem mais dificuldade de usar a internet, de fazer uma denúncia por via da internet, que é a nossa delegacia online, ou fazendo outros tipos de denúncias. Então, eles fazem muito o registro de ocorrência, que é presencial. E você falou dessa diminuição dos casos e, principalmente, das denúncias na pandemia. Como é que a pasta incentiva para que aconteça, para que as pessoas consigam denunciar? É realmente estar usando os outros canais de denúncia que não seja o registro presencial, que é o DISC-100 e o DISC-denúncia 181. Sim. Além disso, quais são os agressores mais recorrentes que vocês encontram aqui? Infelizmente, 83% dos casos de agressores a vítimas idosas são familiares. É o filho, é a nora, o genro, sobrinho, neto ou um cuidador que é contratado pela família. Por isso que há dificuldade tão grande de denúncia, né? Porque você está sendo agredido por uma pessoa que você ama. Então, o idoso tem muita dificuldade de vir, registrar e de dar continuidade a essa denúncia. Além, como você falou, dessa recorrência dos familiares, tem muita pessoa de fora também que ajuda nessa luta, nessa causa, que vê o vizinho, por exemplo, agredindo o filho. É extremamente, a gente chama dessa denúncia informal, né? Que é o vizinho, que é o amigo, que é o prestador de serviço que nota alguma diferença daquele idoso, muitas vezes, que era tão sorridente que para de sorrir, que para de falar, que fisicamente você já vê que ele está perdendo peso ou tem hematomas pelo corpo. Então, assim, por isso que a gente incentiva tanto a denúncia, que é anônima, né? Então, tem o anonimato no Disque 100, no Disque Denúncia 181 e ajuda bastante. Valeu, Betânia Miranda. Olha, para a gente fechar o programa de hoje, veja esta imagem. Essa via que eu estou mostrando fica no interior de Jaguaré, indo para a comunidade de Giral. Esse caminhão que pertencia a uma empresa aqui da cidade de Linhares, olha isso aí, ó. Gente, passou direto, ele não conseguiu fazer a curva. E o motorista teve momentos de pânico, né? Porque teve uma árvore, nós vamos mostrar aí. A árvore atravessou o vidro da frente do caminhão. Olha isso! Os três ocupantes estavam dentro desse caminhão. ao que consta são daqui da cidade de Linhares e sofreram ferimentos. Olha a árvore aí que eu estou falando. Que imagem! Pode voltar para mim. Ambos estão fora do risco de morte, sorte e boa recuperação para eles. Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças. E evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.